Hoje eu quero dar sequência a alguns vídeos que eu trouxe aqui sobre combinações de cores e a cor escolhida foi azul marinho, esta que está em evidência esse ano e a gente tá vendo muitos looks incríveis com essa cor e por isso eu resolvi trazer algumas combinações com azul marinho. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Castro do Arroba Mundo Executivo e tô aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres e hoje eu trouxe pra vocês algumas combinações com a cor azul marinho esta que está em evidência e estamos vendo muitos looks incríveis com essa cor eu tenho feito alguns monocromáticos, super incrível e é uma cor muito fácil da gente fazer combinações com cores vibrantes, diferenciadas e estampas, é claro eu trouxe essas combinações nos looks pra vocês e trazendo muitas dicas mas antes, não esqueça de curtir muito esse vídeo, se inscrever no canal, encaminhar pra outras mulheres e no finalzinho do vídeo eu vou trazer um presente pra vocês sobre o meu curso Postura de Empresária onde também tem um módulo exclusivo sobre cores, as combinações, o que ela transmite, o que ela significa na sua imagem esse é apenas um módulo do meu curso, porque são 13 módulos tem aula extra, todos eles tem PDF anexado de todas as aulas e mais de 69 aulas gravadas então é um curso tanto pra vocês descobrirem a sua imagem e também ter posicionamento na sua postura na sua linguagem, ter uma comunicação diferenciada pra ter um destaque e realmente valorizar ainda mais a sua imagem e ganhar posições diferenciadas na sua vida profissional e também pessoal mas no finalzinho eu falo pra vocês essa novidade e a peça que eu trouxe pra fazer a combinação com o azul marinho foi a calça de alfaiataria mas você pode usar a peça que você tiver aí no seu guarda-roupa e aproveitar as dicas que eu vou trazer aqui no vídeo pra vocês e a primeira combinação que fica incrível é você usar com o verde menta essa cor mais clara que fica incrível e você pode aproveitar com o que tiver aí quanto mais a cor dela for clara, melhor e fica ainda mais bonita já que o azul ele é marinho, esse tom mais escuro fechado então o tom claro favorece e muito coloquei essa camisa que eu tenho nessa cor verde menta e coloquei a sandália e a bolsa na cor nude que fica incrível pra fazer esse contraste de cores já que o azul tá bem escuro e esse tom claro mais aberto do verde a próxima combinação que fica perfeita é você usar os tons de vinho, marsala por isso que eu coloquei essa regata que ela tá nessa cor marsala que tá linda que é uma regata de gola mais alta e coloquei um cinto na cor nude apenas pra diferenciar já que a cor dela é nesse tom de vinho, marsala que também é uma cor fechada e a cor azul marinho também por isso eu coloquei esse cinto numa cor nude pra dar esse diferenciado e a sandália eu coloquei metalizada, dourada com uma bolsa beige fazendo uma combinação muito próxima da cor do cinto que é mais pra dar o destaque das cores e também separar um pouco já que são tonalidades mais fechadas, escuras e uma combinação que fica incrível é você usar a cor mostarda ela vai muito bem com azul marinho valoriza e traz um visual mais sóbrio no seu look por isso eu coloquei essa blusa que ela tá com essa gola mais alta coloquei ela toda pra dentro da calça eu poderia usar um cinto mas como ela tem uma cor também um pouco mais fechada eu resolvi trazer um brilho diferenciado e acrescentar um colar alongado e também trazer um pouco de personalidade e feminilidade nesse visual coloquei uma sandália na cor terracota e uma bolsa com algumas cores em marrom que ela também tem essa estampa já que a minha blusa é lisa não tem nenhuma estampa no meu look eu posso abusar aí de uma bolsa diferenciada ou estampada mas que tenha essas cores em tom de nude, marrom que vai super bem ainda mais com esse mostarda e o azul marinho então é uma cor mais nobre, sóbria e que também valoriza bastante o seu visual uma outra combinação que fica perfeita com azul marinho é você usar o amarelo eu sei que muita gente não curte essa combinação de azul com amarelo mas ela fica super bonita sim e você pode trazer um visual diferenciado se for estampa ou então apenas amarelo já que eu fiz essa associação de estampa então eu coloquei lá no sapato de animal print essa estampa e ele trouxe um visual realmente diferenciado com muita personalidade e eu deixei o destaque para a blusa amarela e por que que fica bonito? porque o azul ele é marinho ele é escuro então ele traz a vibração muito maior para a blusa valorizando muito mais ela e fica sim uma combinação bem diferenciada e incrível coloquei uma bolsa de mão na cor off-white que também deu esse destaque lá para a estampa do meu sapato e uma outra combinação que fica perfeita é o rosa usa sempre azul e rosa independente da tonalidade fica incrível e eu gostei dessa cor de rosa porque ela tá um pouquinho mais vibrante é um rosa mais colorido fica super bonito nesse look sempre pensando que esse azul ele é mais escuro ele é fechado dependendo da distância ele até parece ser um preto mas é um azul marinho escuro por isso que a cor quanto mais vibrante ou mais clara vai ficar ainda mais bonito e realçar e aí eu coloquei essa blusa que ela tá no modelo regata um tecido mais leve e coloquei uma sandália transparente que poderia ser nude ou até mesmo branca um escarpão branco fica super bonito também e coloquei essa bolsa branca que valorizou e trouxe um destaque a mais na cor da blusa que tá nesse rosa lindo e a outra cor sem dúvida nenhuma que fica incrível com o azul marinho é você usar o coral esse laranja lindíssimo abusa dessa tonalidade com o azul marinho que realmente fica incrível pode ser a peça que você tiver eu fiz questão de montar uma base azul marinho eu tenho essa regata que ela tem esse tecote quadrado que está em azul muito próximo até da cor da minha calça e joguei essa camisa alongada coral como sobreposição vou usar ela aberta pra trazer esse visual mais estiloso de mulher elegante, moderna e olha que incrível que ficou e aí eu coloquei a sandália nude de uma bolsa nude que é realmente pra manter esse destaque vibrante da camisa e que trouxe todo um visual muito mais estiloso nesse look ficou incrível e você pode abusar aí da cor da blusa que você tiver nessa tonalidade coral laranja quanto mais vibrante melhor vai ficar nesse look e as combinações com o azul marinho são muitas eu trouxe algumas aqui um pouquinho diferenciada que é pra ajudar você a encontrar essas peças aí no seu guarda roupa fazer essa combinação trazer um pouco mais de look diferenciado no seu visual no seu dia a dia pra que você possa aproveitar melhor essas peças que tem aí no seu guarda roupa então deixa aqui a sua mensagem qual look você mais gostou e se quer mais dicas de cores de combinações qual a cor que você quer que eu traga aqui combinações diferenciadas pra aproveitar ainda mais o que já existe no seu guarda roupa e agora vem o meu presente especial pra quem está aqui até o finalzinho desse vídeo e ele é especial pra quem está assistindo apenas esse vídeo vai ter link aqui na descrição do meu curso postura de empresária com 20% de desconto então você precisa usar o cupom que ele também é especial apenas pra esse vídeo é só você usar azul 20 e garantir 20% de desconto no meu curso postura de empresária que são 13 módulos mais de 69 aulas gravadas todas elas têm pdf e você começa descobrindo o seu estilo e também tem muitas dicas de relações interpessoais de comunicação pra você melhorar sua postura o seu posicionamento ser vista de forma diferenciada e agregar valor na sua imagem na sua profissão e ser reconhecida por isso tudo isso tem cada módulo em que eu ensino você a se reconhecer melhor a aprender o que transmite credibilidade o que valoriza a sua imagem qual é a roupa que vai ficar adequada pro seu look além de muitas dicas imagens pra você aproveitar diferentes combinações com o que já existe no seu guarda-roupa então aproveita porque é um curso muito barato e que faz a transformação na sua vida se você está disposta a isso então é especial pra quem está assistindo esse vídeo o link tá na descrição e o cupom não esquece azul 20 pra garantir 20% de desconto espero que vocês tenham gostado um beijo grande e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo